Thaís brinca com fogo. Se virem algum desses dois por aí, por favor, denunciem a polícia. E pode acabar se machucando. Se quer que você sequestre a Thaís e mate o Danilo. Vai sequestrar a Thaís, por quê? Eu vou torturar ela. Até ela não aguentar mais. Hoje, Balar Cubaco.